E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e vamos continuar aqui com The Witcher 3 pra PC, Blood and Wine. Então no último episódio a gente chegou aqui até esse local de vampiros com Regis e a gente tem que seguir, continuar seguindo ele aqui. Pegamos essa armadura preta que é animal, então vamos continuar seguindo Regis aqui e ver o que vai acontecer. Pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário pra ajudar o canal, hein? Valeu! Vamos ver o que vai pegar aqui. O negócio está macabro. Está louco. Está no lugarzinho zoado, mano. Aglifos talhados na pedra já estiveram cobertos de sangue. Significam algo? Eles são emblemas, símbolos de, o que chamaríamos de tribos, dispersas pelo mundo depois da conjunção. Meus ancestrais os colocaram aqui para lembrar de nossas origens. Parece que sua espécie construiu uma bibliotecazinha peculiar. De fato, embora eu, pessoalmente, não tenha colocado as mãos nela. Pegamos mais parte do set aqui, preto, que a gente está usando, ó. Relíquia. E mais que veio para o cavalo. Máscara. Tem mais duas... Mais uma parte ainda que eu não estou usando. Deixa eu ver. Estou aqui, ó. Com essa... Ah, falta a luva. Eu não peguei a luva ainda? Poxa, tem que achar a luva, hein. Bom, beleza. Vamos lá. E para trás não ficou nada não, né? Não. Então vamos continuar seguindo o Regis aqui, ver o que ele vai tramar aqui. Transcrição de uma conversa com um ser inferior. Quem é você? Quem é você? Anel? Ó. Anotações de um prisioneiro de Texan Mutina. E este aqui, de qual tribo é, Yarshan? Minha tribo. E a de Datlav. Nós dois permanecemos nesta parte. Ok. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tidath. Aqueles que foram para o leste, além das montanhas azuis. Beleza. Ah, Manoplas. Agora sim, estou com o set completo. Caraca, que animal, mano. O que este símbolo significa? É o símbolo dos Tidath. Aqueles que foram para o leste, além das montanhas azuis. De novo. E quem é este glifo, Amorun? Eles se aventuraram pelos oceanos. Beleza, chegamos à gaiola aqui, hein? Agora o bicho vai pegar. Vamos ver o Regis se transformando. Lugar charmoso. Mas, pra que todas essas jaulas? Falou de um só vampiro preso aqui. Sim. Bom, veja. O humanitarismo não era praticado pelos meus ancestrais. Concluíram que Kagmar seria melhor punido com o tormento do cheiro de sangue que ele não poderia provar. Então, eles também mantiveram humanos aqui. Humanos cujo sangue eles lentamente derramaram. Kagmar protestava e se enfurecia de dor enquanto esses humanos sangravam até morrer. Trataram eles como gado, como presa viva. Gostaria de poder voltar no tempo. Negar isso, mas infelizmente, não posso. Só posso sentir vergonha pelos meus irmãos. Não se culpe tanto. Você não podia ter feito nada a respeito. Vamos trabalhar. Bora. Isso foi constrangedor, certo? Preparei as iscas. Faça gentileza de posicioná-las. Idealmente, nas entradas dos túneis. O cheiro vai se espalhar com mais eficácia. Ok. Bloque a isca nas entradas do túnel. Os monstros sentirão o cheiro mais rapidamente. Quando penso em como esses túneis chegaram aqui, me dá arrepios. É a ordem natural das coisas. O lugar fedia de morte e atraiu os necófagos. Beleza. Duas iscas posicionadas. Terceira. Três prontas. Falta uma. Acha que vai dar certo? Espero que sim. O cheiro de carne é tão denso que aposto que é reconhecível até em nove grade. Avise e rege quando estiver pronto. Ok. Isso vai aguentar. Não parece nada especial. Eu falei. Gagmar ficou dentro dela por mais de dois séculos. As aparências enganam. Vai dar zica, certeza. Iscas prontas. E agora? Entrarei na jaia. Você deve me acorrentar lá dentro. As barras são feitas de uma liga que me impede de transformar. em névoa. Estava achando que você não ia querer. Sentirei uma dor imensa. E só vou pensar em fazer a dor cessar. Não tenho como saber o que farei. Temos que nos apressar. Os monstros parejaram as iscas. E tudo está começando a girar. É o sangue. Alguém que nunca experimentou a sede de sangue de um vampiro. Não sabe o que é sede de verdade. Vai dar zica. Certeza. Certeza. Você é louco, mano. Talvez a gente precise de uma palavra de aviso. Sabe algo para você dizer quando não puder aguentar mais? E o que? Você faria depois? Meu deus. Que loucura, véi. Cê é louco? Cê é louco. Vai fora. Nossa, padeu. Sede de sangue. Caraca, tá tenso. Eita. Aguente, vou soltar você. Fico até com medo do Regis. Precisa aguentar um pouco mais. O sangue vai secar em algumas horas. O cheiro não vai mais a... Caraca, mano. Mó tortura pro vampiro, hein. Sensacional. Vixe, mano. Cara... Cê é louco, véi. Não pode terminá-la nesse estado. Me diga como. Eu vou ajudar. É, mano. Sede de sangue do vampiro. O bicho ficou transtornado. Está melhor. Longe do ideal. E ainda vai demorar um tempo até eu me recuperar completamente. Mas sim, um pouco melhor. Obrigado. Olha o olho do cara. Nem imaginava que seria assim. Você não me disse. Não precisamos falar disso. Precisamos. Porque se eu soubesse que você se sujeitaria à tortura... O que você teria feito? Encontrado Detlef de outro jeito. Não quero que você use outro jeito. Isso ocorreu a você? Não. Porque pensei que nenhum ser jamais se sujeitaria voluntariamente a esse tipo de dor. Vocês, vampiros, não são diferentes de nós nisso. Te disse. A dor é o meu modo de pagar minha dívida. A enorme dívida que tenho como Detlef. Se tivesse que fazer de novo... Faria. Sem pestanejar. Beleza. Resonância. Está pronta. Tem certeza que seguiu a fórmula? As proporções foram exatas? O tempo de preparo preciso? Isso é importante, Gerald. A menor variação teria um alto preço. Até para um bruxo. Relaxe. Tenho experiência com o preparo de poções. Muito bem. Sendo assim... Vamos lá. É, acho que vamos rastrear o Detlef agora. Vamos lá. Da hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com licença. Só preciso de um momento. Você pulou a fila, senhor. Mas conte, senhor. Você precisa entender. Eu tenho uma reunião... Senhor, você é o próximo. Sente-se, por favor. Este cavaleiro estava aqui primeiro. Se afaste ou irá se arrepender. Ah, falha minha. Não perceber que ele era seu amigo, conte. Foi então que eu ordenei a ele dar o lugar e sair da banca. Se você tivesse visto a cara dele. Mostramos a ele, não foi, Detlef? E aí mamãe insistiu para comprarmos o moinho. Curioso, não? Mas pelo menos tem uma história para contar aos amigos. Perdão. Perdão. Por quê? Perdão. Ih, Sim. Hum, foi assim que ele cortou a mão. Finalmente acordou, você se contorceu como um esquilo preso numa armadilha. Temi que você agonizava, que você tinha partido. Não foi mesmo agradável, mas funcionou. O que você viu? Dela Croix, a morte dele não se deu facilmente. Parece que Detlef fez amizade com ele. Ainda assim o matou e picotou o cadáver. Depois ele foi tomado pela fúria, remorso, portou a mão que tinha cometido o assassinato. Hum, interessante. E totalmente diferente do Detlef que conheço. Viu algo mais? Vi um momento. Delacroix fez algo generoso. Foi gentil com Detlef. Acho que pode ter sido o início da amizade deles. Por que incerteza? Não tinha nada de extraordinário. Situação comum, cotidiana mesmo. As visões eram para surgir de emoções fortes. Claramente a situação provocou tais emoções em Detlef. Lembre-se, ele depois matou Delacroix. Matar alguém que se tornou importante para nós certamente evoca emoções fortes. Vampiros não são diferentes. Você viu algo mais? Tinha sim. Apareceu duas vezes na visão. Uma banca de engraxate. Detlef conheceu Delacroix lá. E voltou depois de matá-lo, na verdade. Peculiar. A banca ficava em algum lugar do distrito portuário. E o engraxate agia como se conhecesse Detlef. Ah, isso seria ainda mais estranho. Devíamos talvez conversar com o rapaz, embora eu não espere qualquer revelação. É a nossa única pista. Vou falar com ele. Vem junto. Me juntarei a você depois, se não for um problema. Ainda não me sinto forte o bastante para sair. Justo. Descanse. Volto assim que descobrir algo. É. Interessante. Muito interessante. Vamos pilhar tudo, né? Tudo nosso. A gaiola do louco. Minuto. Mas é mesmo entregar ao sono. Agora não, Geralt. Eu não poderia dar um passo sem a sua assistência. Tá bom. Fique aí, então. O que que tem aqui? Ó. Roubar tudo do cara, mano. Vários livros. Aqui. Fogumelos. Fogumelos. Morreu de tédio. Beleza, vambora. Agora a gente tem que encontrar o engraxate. Não há uma mesa de repagama. Ah, legal. Agora já tá disponível lá no meu... Lar doce lar. Ah, pensei que tava de noite. Beleza. Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Onde que é o lugar? Ah, aqui ó. Porto de Becler. Beleza. Vamos encontrar esse engraxate então e ver o que que vai pegar aí nessa... Nessa visão do Geralt aí. Esse Detilaf é estranho, cara. Encontro o engraxate. Aqui. Já tá em apuros, já. Então como você explicaria? Que chova por uma semana ou o sol aça em nossa cutis? Sempre temos barro até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Becler. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu pinico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpá-las. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando vergão na sua bunda com o meu cinto. Vem cá! Deixem-no em paz. E quem de achos é você? O pai dele é um bruxo. Não é da sua conta. Só vou dizer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, vocês não encostam no garoto. É assim? Então vamos achá-lo depois que você for embora. Entrem e eu acho vocês. Isso é uma ameaça. Sim. Deixem o garoto e vão embora. Essa não. O metelão de ovelha não tem ou nos insulta? Vamos esmurrar o porco primeiro e espancar o leitão depois. Peguem ele. Opa! Eita! Olé! Olé! Ih, rapaz! Aí, finalmente! Aí, falta só mais um. Já era! Lixos. Banharam igual menininhas. O que significa isso? A briga. O que começou ela? Estou investigando a fera. Sob ordens da duquesa. Ah, sim. Ouvimos falar de você. E esses homens? O que estão fazendo? Nada mesmo. Tivemos um pequeno desentendimento. Mas já nos acertamos. Aham. Entendo. Como protegido da duquesa, você pode ir. Mas esse bando é outra história. Vocês virão conosco. Um tempinho numa cela talvez cure a burrice de vocês. Vamos. Beleza. Vão ser preso. Trouxas. E o Gerald se impondo. Ordem da duquesa. Você é muito bom com os punhos, senhor. Não está procurando trabalho, está? Faríamos uma bela dupla. Ai, meu Deus do céu. É. E como você imagina que isso seria? Esplendidamente. É como imagino. Sugiro uma parceria. Eu cuido das botas e você fica de guarda. E como você é mais forte, de manhã você pegaria o penico e me ajudaria a fazer o barro. A parte do barro é verdade? Eles tinham razão em querer te dar uns tapas na orelha. Eu preciso ganhar dinheiro de algum modo. Então, o que me diz, senhor? Torceiros? Vou pensar sobre o assunto. Escute. Estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Sente-se, senhor. Beleza. Dá uma lustrada aí na bota. Eu acabei de pegar lá no esconderijo. Então, sobre quem é que você queria perguntar? Um dos seus clientes. Alto, traje preto, elegante, não é daqui. Um forasteiro? Hum, realmente parece que me lembro de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Hum, moleque safado. Digamos, quinhentas coroas. O que? Deve estar de brincadeira. O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio. Tenho certeza de que pode imaginar. Uma banca decente com um letreiro grande. Quero uma caixa nova também. Graxas e escovas. E se sobrar dinheiro, compraria parte de uma lavanderia para usar a água. Hum, planejou tudo. Impressionante. Acho que sim. Só preciso do capital. Tudo bem, vamos negociar. Ajudar o moleque, vamos ver. Tudo bem, vejamos se não descobrimos algo. Vamos oferecer para ele trezentos moedas. Não vale nem a saliva que eu preciso para discutir isso. Ô, não é o comando safado. Trezentos e setenta. Não vale nem a saliva que eu preciso para discutir isso. Ô, moleque, você está atirando, hein? Devia ter usado meu sinal aí para não pagar nada para você, mano. Tá, tá, tá. Vai. Certo. Acho que posso concordar com isso. Mil vezes obrigado. Não esquecerei. Agora, o assunto em questão. Conheço o camarada de procura, mas não sei o nome dele. Um cliente irregular. Venho para as botas de tempos em tempos. Ele é muito bom comigo. Sempre me dá uma gorjeta. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não. Mas você pode esperar aqui. Talvez ele apareça. Não tenho tempo para isso. Não sabe mesmo onde encontrá-lo? Ou talvez tenha percebido de qual direção ele veio? Quando limpo botas, senhor. Não olho para de onde as pessoas vieram. Eu limpo. Parece que as coisas estão meio duras. Ah, você está aqui. Se sentindo melhor? Estou sim. Obrigado. A necrópole daqui, o ar, faz milagres comigo. Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este frasco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a bota mais encrustada. Limpa como abóboda da Catedral de São Lebioda. Com ela, você atenderá três vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse frasco, se me disser onde o homem que procuramos vive. Ah, mas vocês não vão machucá-lo, não é? Aquele senhor é estranho sim, mas gentil. Na verdade, ele é um amigo. Só tivemos um certo desentendimento e precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena checar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo respeito, senhores. Suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. Quero só ver depois se esse moleque vai estar com essa barraquinha aí. Eu vou muito bem com aquele garoto. Machara... Olá. Saudações, bruxo guardião. Graças a você, meu pequeno negócio está ótimo. Já? Não consigo perceber nenhuma mudança. Tudo a seu tempo. Agora estou analisando minhas opções. Buscando preços, verificando a qualidade. Você sabe que é fácil torrar o dinheiro, mas fique tranquilo. Gastarei bem o que tenho. Ora, ora. Se você é assim hoje, quem você será quando for mais velho? Um homem bem rico. Você é bem falante, metido. Eu diria perguntador e sociável. Além do mais, um bom profissional deve entreter seus clientes com sua conversa. Faz sentido. O moleque é ninja. Deve saber bastante sobre o povo de Becler. Tudo de todos ou todos e tudo. Sei quem dormiu com quem e quem queria ter dormido. Sei quem é amigo e quem quer cortar a garganta de quem. Pode ser perigoso esse tipo de conhecimento. Bá, sou mais conhecido por manter a língua presa e a boca bem fechada. Se eu abrisse o bico sobre o que me falam, já estaria no além. Então tudo o que é dito na minha banca, fica na minha banca. Tem muitos clientes? Aos montes e muitos, mas espero ter mais. Meu ofício sempre fica em alta na época do torneio. As botas dos cavaleiros sujam mais? Não só as botas. Quando lutam, sujam tudo. Eu lustro armadura, elmos, cinturões, bainhas. Eles gostam de tudo brilhando como pinto de cachorro. Ah, perdão. Cuide-se. Venha logo, venha sempre. Deixo você perfeito. E não só você, mas qualquer homem, mulher e criança. Beleza. Vamos lá, siga Regis pela cidade. Então vamos ver se esse moleque vai gastar o dinheiro. E agora vamos encontrar o Detlaf. Ou melhor, será que ele vai estar... Opa! Entre na loja de brinquedos? Nem se mexe. Vou ter que quebrar. Então pode ficar lá na rua, bater em um tambor e gritar Detlaf. Estou atrás de você. Um pouco mais de sutileza. Eu imploro. Os diga a sua ideia. Me dê um momento. Aí fica fácil, né? Legal. Já pensou em se tornar um ladrão? Uma técnica assim seria bem útil. Considerei isso por um tempo, mas no fim concluí que seria terrivelmente tedioso. Vamos. Ai, ai. Será que o Detlaf vai estar aqui? Ele está aqui. Sente ele. Não. Ele não está aqui. Mas esteve recentemente. O cheiro dele ainda é forte. Vamos dar uma olhada. Vamos. Vasculhe a loja. Beleza. Vamos ver o que vai ter para roubar. Roubar tudo. Sai da minha frente, mano. Aviso de despejo. Ih, rapaz. Doce. Flauta. Tambor. Toffee. Brinquedo velho. Não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito alguém feliz um dia. Carta para o comerciante. Ok. O que mais temos aqui? Uma espada. Hum. Alguém consertou isso recentemente. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso para cá recentemente. Dá licença, cara. Você está no meu caminho. Ai, vamos roubar tudo. Perturbador, perturbador. É você, mano. Você é um vampiro. Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Hum, hum, hum. Hum. Alguém consertou isso recentemente. Vou ter que subir. Sótão. Vamos. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Carta suspeita. Detlef van deraten. Não sabes quem somos, mas sabemos que tu és um vampiro. E sabemos da tua queda pela vadia que chamam de Renawed. Agora tenhas ciência disso. Vamos acorrentá-la e deixar ratos se alimentarem dela. Vamos esfolar a pele da carne dela. Mas pode salvá-la. Só precisas ir até Becler, onde matarás cinco homens da maneira que determinaremos. Hum. Deves completar a matança em três dias. Se fracassar, a próxima carta que receberes terá uma lembrança do teu fracasso. O dedo da tua amada. Hum. Interessante. Aí está. Prova positiva que Detlef não matou por vontade própria. Um chantageista pôs as garras dele. Alguma ideia de quem poderia ser? Detlef tem algum inimigo. De fato, Detlef arranja inimigos ocasionalmente, mas nunca vivem muito. Algum pode ter conseguido escapar dele. Teoricamente possível. Mas não sei de nenhum. Teria de ser alguém diabolicamente perigoso. Como bem sabe, já tendo enfrentado Detlef. Seja lá quem for. É alguém novo. Quem é Renawad? Sua antiga amante. A única mulher humana com quem ele foi próximo. Porque ela o aceitou. Com ajuda e cuidado dela, ele achou um lugar para si mesmo neste mundo hostil. Ela começou o trabalho que busco continuar. Chegou a conhecê-la? Nunca tive o prazer, infelizmente. Ela o abandonou um tempo antes dele vir me salvar. Mas ele sempre disse que ela tinha desaparecido. Por que ele pensaria isso? Algum sinal ou pista nesse sentido? Nenhuma. Aparentemente, ela desapareceu um dia. Os pertences dela desapareceram com ela. Não é um cenário que levaria alguém a pensar em sequestro. Na minha humilde opinião, ela partiu por conta própria, assustada. Talvez por um acesso de raiva de Detlef, que revelou o lado mais monstruoso dele. Detlef teve dificuldade em aceitar que ela o abandonou. Isso é tão difícil de crer? Não conhece qualquer humano que já tenha passado por isso? E Detlef é muito mais emotivo do que a maioria dos humanos. Ela não era só amada dele, amante, sua parceira. Era um membro do clã dele. E ninguém abandona um bando voluntariamente. Detlef alguma vez tentou procurar ela? Pois se ela era tão importante, os vampiros superiores têm suas maneiras. Várias. Devia ter sido bem fácil pra ele. Geralt, como você corretamente observou, nós somos vampiros. Não fazemos milagres. Ele procurou por meses seguidos antes de desistir. Claramente, Renowad conhecia ele bem. O bastante para não deixar rastros e deixá-lo sem meio de encontrá-la. Mesmo que Renowad tenha abandonado ele na ocasião, parece que alguém realmente a sequestrou agora. Difícil discordar disso. É difícil de prever o que ele está disposto a fazer para libertá-la, tê-la de volta. Está disposto a matar. Isso está claro. Como você também estaria pela Jennifer. Ele mata porque se importa muito com ela. E esse sangue, esses indivíduos, não são nada para ele. Interessante. É, entendi. Ele está querendo resgatar uma fêmea do clã. Exatamente. Certo, então alguém está chantageando ele. Sabemos disso. Ainda não temos ideia de quem. Preciso dar mais uma olhada. Show, show, show. Vamos ver. O que mais temos aqui? Sem marca de poeira. Alguém moveu isso para cá recentemente. Bijuteria legal. Bijuteria legal. Então Detlef está sendo... Ferramentas de uso recente. Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata. Sério mesmo, Geralt. Precisa disso. Hum, uma caixinha de música. Bela melodia. Quem? Não sei bem a razão. Mas me lembra de casa. Nossa verdadeira casa. Diante da conjunção das esferas. Ferramentas de uso recente. Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata. Sério mesmo, Geralt. Precisa disso. Às vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Feição de uma mulher. Meio borrado. É Renawed? Não sei. Como disse, nunca conheci. Me lembra alguém. Quem? Não sei bem. Mas sinto como se já tivesse visto esse rosto antes. Eu não. Não lembro não. Caraca, Geralt. Ah, tem aqui ó. Cartas nomeando os alvos da fera. Show! Vamos saber quem é o próximo alvo. Olhe. Pedaços de papel. Um nome em cada... Conde Crespi. Conde do Lack. Milton de Peirar, Peirin. Conde de La Croix. Vítimas de Detlef, todos. Mas a escrita não é dele. Deve ter vindo de seja lá quem escreveu a carta. Tudo foi escrito com a mesma tinta. Vê a cor, tingida com sinabarita. Mineral raro. Basicamente só se encontra em... Nasair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe. Esse pedaço está manchado. Divinho. Não quer dizer muito também. Especialmente em Becler. Talvez. Mas também vale a pena lembrar. Tô chantageista. Tô meio curioso sobre quem possa ser. Por quê? Regis. Alguém sequestrou a amante de um vampiro. Ousado já de início. Agora estão obrigando o vampiro a matar. Um vampiro que você insiste que não é um assassino. O chantageista é talentoso. Alguém especial. Ahn. Astuto. Pensando agora, começo a me perguntar se... Não seria um dos seus? Outro vampiro? Exato. O mistério se aprofunda. Só uma hipótese. Não ficaria preso a ela até que saibamos mais. Tens razão. Vamos resumir o que sabemos. Parece que Detlef foi chantageado. Alguém está ditando o nome das vítimas. Tudo escrito usando a mesma tinta de Nasair. E não é a caligrafia dele. É pouco. Mas o suficiente para verificar a inocência de Detlef, claramente. É. As pistas dizem que é verdade. Na verdade é. Detlef está sendo manipulado. Algum lunático faz ele de capacho, obrigando-o a matar. É o que parece. Mas isso clareia um caminho para seguirmos. Precisamos achar Renoweth. Arrebatar o chantageista. O lunático ou lunáticos perderiam o poder sobre Detlef. É uma ideia. Hum... Talvez valha tentar, mas... E Detlef? Ele vai continuar matando enquanto eu vou procurar a amante dele? Ele não vai. Vou convencê-lo a deter a mão. Garanto a ele que você é um amigo que quer ajudar. Vou esperar por ele aqui. Ele deve retornar. Cedo ou tarde. Ele vai te dar ouvidos? Ele vai. Melhor eu esperar contigo, talvez. Não. Ele vai sentir você a um quilômetro de distância. Não vai aparecer. Melhor só eu ficar. Precisa confiar isso a mim. Certo. Preciso dar notícias à Duquesa agora. Que seja. Aguardarei você aqui. Eu e Detlef. Interessante. Interessante. Vamos lá. Relate à Duquesa notícias de sua caçada fera. Infância corrompida. Inocência perdida. Mais um level. Eita, tá passando de level igual água. Beleza. E onde tá a Duquesa? Esses são oscos. Oh! Nosso sangue vale menos que... Pelas peretas de Leviória. Opa! O que será, Duquesa? Certo. Vamos conversar com a Duquesa aqui. Vamos falar o que a gente descobriu até o momento E ver o que ela tem pra dizer a nós Vamos ver o palácio Bonito Hum, o caso ficou mais complicado Isso é um problema É difícil demais para um bruxo Todos sabem como acabar com um vampiro Atrai-o para a luz do sol Ou arme-se com um alho e enfie uma estaca no seu coração O alho não serve contra vampiros Sol e estacas também não os machucam Esses métodos são pura invenção Só funcionam em lendas e fábulas E Cáscara? Quando eu era pequena, minha avó, Demarta Sempre dizia que Cáscara espantava vampiros Espadas de prata são a melhor escolha para mantê-los longe Mas não vão terminar o serviço Porque apenas um vampiro superior pode matar outro Desculpas esfarrapadas, Vossa Excelência Montarei um grupo e verei que o assunto seja encerrado de uma vez O bruxo só precisa nos dizer onde encontrar o monstro Vamos deixar lá Vá, morre Vá, deixe-os seguir o caminho da morte certa Talvez para um bruxo solitário Para 40 homens armados, é apenas uma briguinha 40, 50, não importa Não fará diferença contra ele Você não viu os meus guardas em ação Eles conseguem lutar contra a névoa? Ou acertar um alvo mais rápido que o vento? Como? Que criatura faria essas coisas? Uma criatura como essa Nós os chamamos de vampiros superiores Cada um é diferente Único ou excepcional, pode-se dizer Alguns se transformam em morcegos gigantes Outros se comunicam com animais Os comandam Porém, ainda são todos feras sem consciência Errado Está pensando em vampiros inferiores como Alpes, Equimus, Catacans Eles se regem por instinto, é verdade Atacam qualquer coisa que cheira a sangue Vampiros superiores? Esses pensam, fazem uso da razão Monstros regidos por razão Que argumento curioso E o que você pretende fazer então? Está bem longe de ser um monstro Essa é uma criatura poderosa que anda neste mundo há séculos É impossível Se o seu poder é tão grande Por que não nos matou ou escravizou? Não costumam intervir nos nossos assuntos A maioria fica longe porque não se importa com humanos, seja como for E eles não temem que possamos eliminá-los algum dia? Eles provavelmente achariam muito engraçado se perguntasse isso Eles sabem bem o quão fortes são Então o que podemos fazer? Você tem um plano? Tentar falar com ele é a melhor alternativa Não acredito nisso Vossa Excelência chama um bruxo para matar um monstro E em vez disso Ele preferiria conversar com ele Sei o que estou fazendo Sua amada foi capturada Ele está sendo chantageado Chantageado? Tenha gentileza de explicar como um vampiro pode ser chantageado Vampiros superiores são como nós Motivados por emoções, não instinto E não só são extremamente inteligentes Como também são ricos emocionalmente Capazes de sentir muitas coisas Inclusive amor Este se apaixonou por uma mulher Uma humana E ele fará qualquer coisa para protegê-la Espero que não esteja sugerindo Que deixemos o assassino de Milton solto Ou que esperemos até que ele volte a matar Precisamos acabar com o ameaço quanto antes E é por isso que agora pretendo evitar ataques futuros O vampiro é apenas metade do problema A culpa é do chantageista Ele sequestrou a mulher para controlar o vampiro E o que você propõe fazer? Encontrarei o chantageista e libertarei sua amante Acabarei com a necessidade de matar Tu deverias matá-lo, não ajudá-lo Ninguém mais deve morrer, é o que mais importa Assim que a mulher estiver segura Ele não mais terá razão para matar Admito ter sido convencida, bruxo Pode ser que tenhas razão Sabes alguma coisa sobre o chantageista? Tem uma pista, uns pedaços de papel O chantageista escreveu os nomes das vítimas do vampiro neles Um deles está manchado Parece ser uma gota de vinho É tão pouco Não poderias estar mais equivocado Manda chamar o sommelier do cal Vamos Em Toulsaint, o vinho é sagrado Não há nada de apenas uma gota de vinho Ou manchas de tal São manchas de um est-est Terveluce, Fiorano Vossa Excelência Chamou? Bruxo, mostra o papel a ele Interessante, será que o cara vai saber? Consegues determinar qual vinho causou essa mancha? Sim, sim A margem oeste do Sons Retours Tanto óbvio Envelhecido em barris de carvalho de Buclair Cor borgonha, forte Alta transparência É simples Sangreal Colheita de 1269 Caraca Isso é... É impossível Esse vinho é produzido em Castel Ravelo Única e exclusivamente para a mesa do cal Talvez algum sangreal tenha sido roubado Precisamos ir ao vinhedo para ver se não houve algum acidente Sangreal Nunca ouvi falar É pouco provável que tenhas tido a oportunidade de prová-lo Como eu disse, ele é servido apenas à família do cal Não o impediu de ir parar naquele pedaço de papel A menos, Vossa Excelência Que o sommelier esteja equivocado Em termos de vinho, o Benoit nunca se equivoca Se ele diz que é sangreal É sangreal Devemos ir para Castel Ravelo imediatamente para descobrir o que aconteceu Espere Vossa Excelência quer ir comigo? Isso está fora de cogitação Espero que não aches que ficaremos sentados nos nossos traseiros do cai sem fazer nada Enquanto o nosso ducado está em perigo Vossa Excelência Ou seja, de agora em diante Ele está matando porque ele quer E sim porque ele está sendo chantageado E com a visão aqui do castelo A gente finaliza o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir Se inscrever no canal E deixar um comentário Valeu pessoal, até a próxima Falou